Opa, opa, como é meu Deus e coxinha com vocês, então eu estou bem? Novo dia aqui no canal, e bom, aqui a gente vai estar jogando um novo desafio do Clash L E aqui a gente vai estar ganhando um banner que está dando praticamente de graça E também ganhar logo as fichinhas caso você queira comprar alguma coisa da loja Sem mais enrolação, bora logo para o vídeo, a gente está no rumo de mil inscritos Então se quiser deixar o like e o joinha, vai realmente ajudar Agora sim vamos para o vídeo E é isso o desafio da Nevasca, a gente já completou praticamente tudo Faltam umas 4 partidas para a gente poder estar ganhando E a gente vai estar jogando com esse deck aqui Bom, a gente vai estar jogando com esse deck aqui É um deck bem malucão para falar a verdade Um deck de pequeno príncipe com bruxo junto com a pirotécnica, os porquinhos, a flecha Coisa aí que a gente não pode tirar o pescador A gente basicamente aqui é um deck de pressão Então a gente vai ter que atacar bem na hora certa A bruxa é caso ele venha com alguns esqueletinhos Ou alguma coisa assim que a gente possa estar pegando valor na torre E o esqueleto aqui é mais para a defesa mesmo E aqui ele resta a bomba dele E se eu quero ficar acumulando muita tropa na torre A gente consegue defender facilmente Então vamos para a nossa primeira parte De mostrar como é que funciona O Mega Pack Então a gente também pode já começar com o esqueleto Provavelmente a gente vai congelar os dois Então não vai mudar muita coisa aqui para nosso lado por enquanto E também nem para o dele Demorou mais para congelar mas tudo bem A gente apenas espera Ok, ele já começou com o bruxa mãe Posso fazer uma pirotécnica só para a gente conseguir tirar um dano aqui facilmente Se não congelar antes Ok, acabou congelando A gente pode estar apenas utilizando o pescador bem aqui Mano, muito bom Aproveitando que ele se congela toda a gente Depois de estar dando apenas um Eu posso estar se congelando tudo aqui E uns flechinhos para a gente não sofrer tanto dano Ok, vai criar bastante porquinho aqui A gente já vai ter Outro gigante aqui Mano, muito bom, muito bom Eu acho que ele vai ficar sem o Mega Pack A gente já ganha aqui facilmente a nossa partida Se o Esqueletão não levar a bomba, leva E se não levar o porquinho, leva A bruxa mãe vai continuar batendo até amanhã Seja que a gente basicamente acabou de se congelar ela Como ele veio com essa Mega Pack A gente já pode dar dano por cada pelo outro lado A gente vai conseguir praticamente levar essa porra aqui só com dano Muito bom porquinho A gente pode estar dando isso aqui Uma bruxa mãe Só pra gente criar pouco A gente pode já estar segurando aqui uns flechas Mano, acho que nem precisava das flechas aqui na verdade Mas tudo bem Ok, ok A gente pode estar colocando apenas um risco que ele está aqui Vim aqui Só pra eliminar rapidamente essa Mega Pack Mano, muito bom que ele ainda deu Mega Cavaleiro Só vai melhorar a nossa defesa Bom, confesso que acabei bastando aqui um pouquinho Era pra ter descolidado a bruxa mãe também Tudo bem As flechas vim aqui Isso dá apenas um pescador Não sei se posso estar dando a porcada Com isso bem aqui Já pra gente não perder a torre É, acabei bastando Mas também a gente não perdeu Então acabou sendo muito bom Daí esse gondão Então não tem mais onde que ele possa estar vindo Apesar dele vir com deck bem Tem uns de Mega Cavaleiro Com Mega Pack Então acho que Já a gente perdeu mais pro deck dele Tudo bem Com isso a gente acaba ganhando Nossa primeira partida Até que o cara tinha golem É Ok O cara veio simplesmente com golem Não é atoa que ele perdeu Então vamos para a nossa segunda partida Que essa aqui foi extremamente fácil A gente pode estar esperando Só pra ver O que ele pode estar utilizando Ok Eu acho que eu posso estar dividindo Aqui esse portinho Só pra gente Engaixar alguma coisa E não acumular muita lixinha Mano, ok, ok A gente pode estar vindo com esse Gigantão Esqueleto E a congelar as duas tropas dele Isso a gente apenas espera Pra ver o que ele vai ter Mano, ok Posso estar dando apenas uma bruxa Bem recuadona Mano, acho que o pescador aqui vai ser ótimo Excelente pescador E com esse aí a gente fica com muitas tropas em campo Ok Ok, a gente congelando Descongela tudo E a gente tem basicamente A bomba aqui do grandão Mano, parece que a bomba A gente simplesmente fez a boa Com tudo aqui Não tem mais nada Que ele possa estar fazendo Porcada bem aqui O Esqueletão vai chegar E mano, aqui já acabou novamente Pro nosso comente Esse daqui que é Simplesmente a pelão Tem mais nada Que ele possa estar fazendo Pra falar a verdade Eu acho que é logo A habilidade de pequeno Pra gente simplesmente levar E mano, é esse Tá levando Simplesmente Tranquilamente A gente simplesmente Defende E contra-ataque E a gente ganha na hora Não, esse daqui Tá sendo um dos melhores Pra esse desafio Bom, estamos aqui Na nossa terceira partida Que a gente já espera Só pra ver O que o nosso comente vai ter Ok, ele veio logo de cara Com uma pecona A gente pode estar dando Esqueletão bem aqui Mano, se passar da ponte Fica God Passa da ponte Passa da ponte Mano, muito bom Passou da ponte Então a gente pode estar Vindo isso aqui Esse oponente Tá gastando Simplesmente Muito honrinha aqui A porcada Vai ser muito boa Ok, ok Poder ter dado bem mais Só que os porquinhos Congelaram Com isso Eu acho que vou estar Dando uma bruxa bem bem aqui A gente faz um porquinho Já melhora logo No mago elétrico dele A gente pode estar Colocando isso aqui Ok, muito bom Com isso A gente consegue fazer Uma defesa bem tranquila Ele ainda Gastou o furo Então acho que a gente Já pode estar dando A porcada bem aqui Acho que ele pode ter A pirotecnica Para defender tudo Só que eu acho que Não vai adiantar muita coisa Mano, posso ir aqui Nos porquinhos E a gente levar Essa torre Acabou aqui Muito bom Não sei se ele já vai Desclarar logo de cara Acho que não Deixa apenas Esperar aqui Para ver O que ele pode estar Jogando aqui No dobro de alixim Vou estar dando Os gigantes Coletor do outro lado Só para ver Se forçar alguma coisa E ver se ele Realmente Ver se ele desistiu É mano Ele realmente Desistiu Que é isso A gente vai acabar Bem tranquilamente Aqui a partida Com o nosso oponente Praticamente desistindo De tudo Ok, ok A gente apenas Aceita Não é Coisinha bem aqui Vocês estão No pequeno Precipito que eu goste E a gente basicamente Leva aqui Nossas Três coroas Aqui novamente Porque mano Acho que está sendo Muito fácil Eu não acredito Que está sendo Tão fácil De ser De jogar Com esse deck Mano Três partidas Seguidas Que a gente Fora A gente Ganhou As três Tranquilamente Falta apenas Um Para a gente Ganhar Esse Bunny E vamos Ver se A gente Vai Conseguir Bom Estamos aqui Praticamente Na nossa Última Partida A gente Pode Estar Colocando Isso Aqui Aqui Esqueletão Ok Essa Liste Defesa Vai Praticamente Congelar Tudo Mano Aqui Ele Acabou De gastar Muito Agora Para Falar Verdade Mano Gastou Ainda Mais Obrigado Então A gente Faz Aqui Uma Ativação De Torre Talvez Seja Necessária Como Nosso Oponente Gastou Muito Do Apenas Por Aqui Dubinho Aqui Para Eliminar Logo Esse Lenhador Ok Eliminou Logo Lenhador Acabou Sendo Muito Bom Para A gente Vai Congelar O Pequeno Príncipe Vamos Ver Aqui Que Ele Vai Ter Para A Gente Também Congelou Flechinhas Aqui Para Não Deixar Matar Estou Ficando Com Pouca Vida Mas Acabou Sobrando Que Eu Deixo Isso Aqui Aqui Mano Pegou Na Toia Acabou Para Nosso Ponente Chegou Na Toia Acabou Mano Chegou Na Toia Acabou Chegou Na É Não Foi O Que Esperava Mas Ele Gastou Muito Agora Então A Gente Dá Penas Isso Aqui Muito Bom Vai Levar A Torre Dele Talvez Ele Já Vinha Com É A Já Levou A Torre Dele Eu Acho Que Acabou Por Aqui Mano Que Lindo E Coisa Horrível Que Ele Acabou Dando A A Gente Dá A Por Cada Bem Aqui Só Para Afastar O Pequeno Precipe Fazer E Mirar Nos Coisas É Não Foi Como Planejei Mas Acabou Dando Certo Então Tá Tudo Bem A Gente Tive Isso Aqui Ele Tá Levando Tentando Levar A Torre De Qualquer Jeito Só Que Não Vai Ser Assim Que Vai Dar Certo A Gente Mete Essa Por Cara Tranquilamente Só Para Atrasar Dois Aqui Vem Aqui Mano A Partida Final Aqui Uma Partida Bem Tranquilo Que A Gente Acabou Fazendo Contra Nosso Último Oponente Também Apesar Que Ele Tinha Corredor Que Podia Ter Desculpicar Bom A Gente Acabou Aqui Ganhando Banner E A Gente Ganhou Praticamente Todas Seguidas Vocês Podem Ver Praticamente Teremos Aqui Tranquilamente Pra Falar Até A Verdade A 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 Banner Mas Bom É Isso Se Gostar Deixe Like Escreve E Bom Está Vazando Banner 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 Banner